Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez Os abraços que eu senti me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí, mas você me levantou Eu achava esta bem, mas me rendo eu Eu me rendo, eu me rendo eu Eu me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo sem tua presença Toque em mim de novo E enche-me de novo Eu não me vejo sem tua presença Lembro quando te encontrei, tudo novo você Os abraços que eu senti me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí, mas o Senhor me levantou Eu achava esta bem, mas me rendo eu Eu me rendo eu Quantos se rendem nessa noite? Quantos estão dispostos a se render de verdade E verdadeiramente entregar a sua vida? Eu me rendo eu 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 Oh, toque em mim de novo E enche-me de novo Deus, eu não me vejo Sem Tua presença Toque em mim de novo E enche-me de novo Eu não, eu não me vejo, Senhor Sem Tua presença Sem Tua presença E deixe-me de novo Eu não me vejo Enche-me de novo 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 E enche-me de novo 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 É aqui que eu me sinto muito bem É aqui, Senhor Não há outro lugar melhor, não É aqui, Senhor É aqui, Senhor É aqui que eu posso ser Que eu realmente estou É aqui, Senhor É aqui, Senhor É aqui, Senhor Amém. Oh, glória.